Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês no vídeo de hoje eu vim fazer uma tag, gente, que é a tag do filme Frozen, que é uma mozinha, gente, que é o meu filho preferido da gente, né, eu queria. Primeira coisa, ignorem esse cenário, porque eu tentei fazer, eu só tentei porque não deu certo, né? Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, se vocês gostam de tag essas coisas, já vou deixar o seu like. E se inscreve aqui embaixo no canal, ative o sininho das notificações, que a gente tá quase chegando no baixo, se inscreve tudo assim. Então vamos lá pro vídeo. Primeira pergunta, qual o meu personagem favorito? Eu fico sem o meu conflito, entre dois personagens, entre Anna e Olaf, como vocês falarem, mas eu acho que Anna. Segunda pergunta, quantas vezes vocês acham que o filme... E isso é do primeiro filme, tá? Não faço ideia em quantas vezes eu já assisti, mas eu sei que muito mais de 20 vezes. Terceira, qual personagem eu gostaria de ser? A Anna é minha personagem favorita, mas eu queria ser o Olaf. Porque imagina que legal a pessoa ser assim de neve e poder se desmontar e voltar sem nada acontecer. Deve ser muito pouco. Sabe cantar uma música no filme? Cante um pedaço. Sim, gente, eu sei cantar quase todas. Pouquíssimas eu não sei a letra aqui. Eu não sei aquela do verão, do primeiro filme. E do segundo, eu ainda não sei a UMAX. Eu só sei as principais do segundo filme. Eu sei cantar as músicas, mas eu não vou cantar, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou a ver cantar. Sexta pergunta, inverno ou verão? Então, eu sou muito verão. Não gosto muito de inverno, mas é bom também, né? Sou eu usei o tema todo inverno, mas eu passei o verão. Você já brincou na neve? Queria, né? Mas fazer o que? Mólo no Brasil? Sétima, minha música favorita. Essa é difícil? Eu fico em dúvida entre as duas principais, digamos assim, do primeiro filme. Do primeiro filme do segundo. Que é Livristor e Intuição. Também é uma surdita de Anna, a Rick, enfim. Mas eu acho que Livristor é a minha música preferida. E aqui também é do primeiro filme, né? Então, é a básica, né? Qual a parte mais engraçada do filme? Do segundo filme, a parte mais engraçada é a qual o Olaf conta a história de Frozen, né? Todinha. E do primeiro, gente, eu acho que é aquela cena. Porto, a Anna e o Christopher se conhecem. Daí eles estão na carruagem. Carruagem não. O trenó dele. Acho que é o trenó que chama. E aí eles conversam sobre como a Anna decidiu se casar com o cara que acabou de conhecer. Acho bem engraçado. Com quem você assistiu Frozen pela primeira vez? Pela primeira vez. O primeiro, eu creio que foi com a minha irmã, mas eu não faço ideia. Porque isso vai por muito tempo. Foi muito tempo, né? Talvez com as minhas primas. E o segundo, eu consegui assistir no cinema e eu assisti também com a minha irmã e com as minhas duas primas. Se você tivesse o poder da Elsa, o que faria? Ué, e eu tinha alguma coisa pra fazer? Porque, tipo assim, se eu tivesse o poder da Elsa e os meus pais não deixassem, eu usar ele na pele do outro era complicado, né? Mas eu ia fazer igual a Elsa no final. Ela faz aquela pista de patinação pro pessoal, fazia umas neves pra brincar. Então, eu ia brincar. Gente, é isso. São só as minhas minhas. E pra vocês que estão gostados, eu vou fazer um vídeo super curto. É isso, né? Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo, não deixa de ativar o sininho. Gente, desculpa por esse cenário, mas se inscreva no canal, tá? Eu juro que eu vou melhorar. E até os próximos vídeos. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau. Fiquem com Deus e tchau.